Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques, pessoal, olha só, estamos aqui na estância do Jaral, vamos trazer aqui uma palavrinha do patrão Beto, o Beto vai falar um pouquinho com nós, estão comemorando o dia do Gaúcha, é nosso dia, né gente, Gaúcha, dia 20 de setembro, então vamos falar um pouquinho com o Beto, o Beto vai passar algumas palavrinhas, convidando vocês para o bailão também, olha só, cheio de estilo aí. Vamos esperar o homem arrumar ali a gravata do garoto, não, isso aí não é a gravata, né, eu sou meio leigo, não sei se é lenço, né, eu venho falando ao bico, o pessoal vai me xingar aqui, vamos esperar o homem arrumar ali o... Beto, fala um pouquinho com nós aqui, chama o povão aí para o bailão, vai ser top a música hoje aí. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Web, queria convidar hoje, a exigir a todos vocês um feliz dia do Gaúcho, com paz, com saúde, né, que o tempo da ignorância terminou, hoje a gente tem que ser mais catedrático nos assuntos, né, então queria convidar todo o bairro, o Parque Pinheira Machado, a Santa Maria no geral, para que viessem nos prestigiar hoje à tarde no grande bandano do Farrofilha, vai começar agora às 15 horas da tarde aqui no CTG Estância do Jaral, com a animação do Tchê Cacareco da cidade de Maravilha, Santa Catarina, né, então assim convido a todos, né, que venham fazer a festa com nós aqui, que hoje é o nosso dia, né, nosso Rio Grande do Sul amado. Show do Volley, tá bonito, tá muito movimentado. Com certeza, com certeza o povo apoia as Casas Gaúchas. Tradicionalista, né. Tradicionalista, aqui a gente, tudo é no esforço, tudo é na... É na hombridade, tudo é na honestidade, tudo é voluntários, aqui ninguém é patrão de ninguém, eu só carrego o nome de patrão porque tem que ter um ponto, né, mas aqui eu não sou, não tenho empregado, eu tenho esse povo maravilhoso aí que me apoia, que chega junto comigo nos eventos aí, que tu é um sabedor, que o CTG passou por um desastre climático aí, né, e às vezes a gente é criticado, mas as pessoas não vêm ver o porquê. É verdade. Então é mais fácil eu dar pau num cavalo mago do que eu ensinar um cavalo gordo. Show da bola. É isso aí, exatamente isso que tu falou, eu não ia tocar, mas já que o senhor tocou, é importante a gente ressaltar que aquilo aconteceu no final do evento e é uma coisa que aconteceu em toda a cidade de Santa Maria. a água entrou em todas, quase em todas as casas e não tinha como evitar, mas aquilo tá provado que o gaúcho não se emixa, gaúcho é gaúcho, com chuva, sem chuva, tá ali dançando. Com certeza, faltava 15 minutos pra terminar o domingo inteiro, eu olhei pela janela e eu vi, eu vi que a água ia invadir o CTG. Mas não podia parar. Mas não podia fazer, mas não ia parar. Então o gaúcho é gaúcho. É dentro d'água, é no barro, é abaixo, nós temos aguerrido por quê? Na guerra, quando teve a guerra, pensavam que em brigar só no dia de sol? Não. Peliavam no barro, peliavam do jeito que tinha que brigar. Mas hoje não, hoje as pessoas usam subterfúgios, é mais fácil eu usar uma máquina do que vim, né, olho a olho, perguntar o que que houve, né, isso assim, isso sim. Então, mas a tradição é isso aí mesmo. É isso aí, vamos falar um pouquinho, fala o chama o povão pra nós, chama o povão aí. Tá com vergonha? Fala, Almeida. Tá tudo tranquilo. Tá com vergonha? Tá envergonhado, Almeida. Tá envergonhado, Almeida. Tá fazendo uma filmagem aí. Vamos, vamos, tá. A partir das 15h tem show, então. 15h é o Fandangão do Farroupilho. Fandangão, não, bailou. Até a hora que der. Show de bola, é isso aí. Feito, grisada. Então, nada, tamo junto. Gente, olha só que top. Eu queria procurar, sabe onde tá o Rafael? O Rafael? O Rafael tá na primeira meia do lado de São Verão. Vamos ver se eu consiga falar com o homem, não, não para. Então tá, gente, olha só que top, que show de bola. Estamos aqui no Estância do Jaral. Olha que bonito, que show de bola, gauchada. Oi, tudo bom? Fala com o Márcio, como é que tá a festa? Tá boa? Tá muito boa. Esperando pelo baile do Tia Regal. Só pelo baile? Só pelo baile. É isso aí, como é seu nome? Oi, Tia. Obrigado, Luísa. Obrigada. É isso aí, gente. Olha só, chegando aqui. O pessoal esperando só pelo baile. Então vamos ver se eu consigo falar com mais gente aqui. Quem é que fala comigo? Como é que tá? Como é que tá a festa? Esperando só o baile agora. Só o baile. É isso aí. A festa tá boa, né? Tá boa a festa. Vai ficar melhor, daqui a pouco mais vamos fazer com o mundo ali agora. É verdade. Obrigado. É isso aí, gente. Passando aqui rapidinho, falando com o pessoal. Vamos procurar o Rafael, onde tá o homem do Rafael. Ali tá as prendas que chegaram, galera. Fala com nós aqui de novo. Pessoal, vou fazer uma perguntinha básica aí, ó. Todos servidos, todos satisfeitos. Vamos fazer o seguinte, escando pra mim. Saber que vocês estão satisfeitos. Só um viva. Então tá liberado, meu capatazzo. Vamos demorar e colher as mesas aqui. É isso aí. Vamos continuar mostrando. Eu não achei o Rafael aqui. Vamos continuar mostrando pra vocês aqui o Estância do Jeral. Ele é um chá. Ela é bem em peso, gente. Está bonitaço aqui. Estância do Jeral. Vamos achar o homem, cara. Cadê o Rafael? Vamos falar um pouquinho sobre o bairro dele. Fala, meu amigo Rafael. Fala sobre o bairro que tá chegando. E como é que tá a festa aí, meu irmão? Fala sobre o bairro todo, família de apaixonados, com o nosso Gansu. Hoje, juntamente com a família do Estância do Jeral aqui, do CTG. E já venho por várias vezes aqui, muito bem recebido sempre. O padrão Beto aí, toda a patronagem, a sua equipe aí, são sempre excepcionais no acolhimento, no recebimento ao povo. Então estamos aí, mais uma domingueira, uma boia boa, viu? Então, pensa numa boia ali, rapaz. A comida do Santos do Jeral é um diferencial também. E vamos ver logo mais a tarde aí o grande grupo de Santa Catarina, a Tieta Careca. Que eu entrevistei eles, justamente dia 20 de setembro do ano passado. Então aí, hoje de novo, com o Jeral. Então a gente tá se sentindo muito bem. Eu, hoje de manhã, fui... Sabe como é que é a minha vida? Fui lá com a boca do monte, no meio do mato. Temos uma reportagem sobre um túnel. Rafael, fala pra mim, qual é a tua trajetória no Rio Grande do Sul? Tu é um cara que faz eventos pelo Estado? Fala pra nós um pouquinho. Sim, né? Lembrando que o projeto Criança Celis tá aí. Dia 12 de outubro agora, estamos se mobilizando. Pastor Marion, Ládio Web, Marmita Solidária, Paixonados pelo nosso Rio Grande, Banco de Alimentos. Várias parcerias abraçaram mais uma vez a causa. E eu já tô convidando quem puder ainda fazer sua doação, né, Leandro? Dá tempo, estamos estudando de algumas coisas ainda. E vai ter um baita do evento novamente aí na Zona Norte, porque a gente quer alcançar mais de mil crianças. Salgado Filho. Salgado Filho, Zona Norte. Inclusive eu tenho padrinhos que são naturais nesse lugar e hoje estão perdidos aí com outro estado. Ah, é? Ficaram muito emocionados com os amigos, né, já fazê-la. Show de bola, que legal, né? E isso aqui é Família Estanças de Geral, né? É isso. O pessoal sempre muito feliz, muito satisfeito. Gosto de dançar um bom baile com sempre... Outra referência do CTG Estanças de Geral são os músicos que são amigos do Pastor Beto. Então ele sempre traz aqui um grupo de qualidade. Qualidade. Impiccional, tá? Não é à toa que o Tchê Cacareco já toca aqui há 11 anos, se não me engano. Então seja um pouco bem-vindo, tá? Tempo de vir para a bailanta, porque a boia já está cessando. O baile começa às 15 horas. Mais ou menos isso, vai ser, né? Sim, já. Aplausos. Nada com a menina. É, já me passaram. Vamos falar com ele. Fala com o nosso também aqui ao vivo. Fala, fala. Quem é que vai falar com o nosso? Quem é que vai falar com o nosso? Os dois, os dois, vem cá. Fala com o povo. Fala com o povo. Chama o povo para o bailão. Vem para cá, gente. A pista está maravilhosa. Lúcia boa vai ter. E vamos bailar. A alma. A alma do Galuxa hoje é bailar. É isso aí. Valeu. Fala um pouquinho. Chama o povo. Vem agradecer primeiro a nossa presença do Rafael, que veio até longe nos prestigiar, e chamar o pessoal para a grande Domingão Dança, agora à tarde, aproveitar o nosso dia do Galuxa e Viva o Galuxa. Isso aí. Ah, é bom lembrar, né? É tanto assim que a gente tem. Então hoje é um dia especial. É um marco da nossa história. Não é só apenas um dia de encontro entre amigos, tomar cerveja e comer carne. Não. É um dia importante, eu, pesquisador de história, porque se fala, Leandro, de quase dois séculos. De Revolução de Sarroupilha e as outras que vieram na sequência Federalista de 23. Porque agora estamos comemorando, ó, arrepio, velho, tome soco. Estamos no centenário da Revolução de 1923, que é o tema dos festejos de Farroupilha desse ano. Então, é muito importante. Não estamos falando só do nosso dia do Galuxa, mas sim da nossa história viva, que prevalece até hoje, no coração do bom Galuxa e da boa Galuxa. Rafael, aqui em Santa Maria, esse ano, foi meio diferente, né? Porque normalmente tinha um desfile. Devido às enchentes aí, à tragédia que aconteceu, os CTGs aqui de Santa Maria não fizeram, mas fizeram a cavalgada solidariedade, né? Isso, eu estava vindo no percurso lá da Volta do Monte, eu vi, se deparamos com alguns cavalos, realmente eles fizeram algo aí, solidariedade, em prol das famílias atingidas. Isso é muito importante, né? Inclusive, eu iria desfilar, eu fui convidado aqui. Uma baita honra, eu iria representar hoje, aqui na avenida, o saudoso, grandioso, finado Sabarício, que Deus o tenha. Eu seria a representação dele, né? Mas, infelizmente, não teve, mas a gente entende o que aconteceu. Uma boa calça. E o importante é que nós estamos todos aqui, que essas pessoas estão aí, porque teve lugares aí que perderam várias vidas, lá na Líbia, tu viu aquele abalo, lá se trata de quase 20 mil pessoas, né? Que foi parecido, pelo que eu vi, com uma dívida. Aqui tudo indica que foi uma represa, do mais de uma represa. Até onde a gente sabe, informações ali que pesquisamos, mas foram, sim, represas que abriram ou estouraram algo assim. É Marrocos também, agora aconteceu o natural também, o terremoto. Então, só que assim, Leandro, um fator pra explicar isso aí, o povo de casa, que é a fala, não julguem Deus. Claro que não. Não tem nada a ver com Deus. Isso aí é a resposta que nós estamos tendo da natureza. A natureza. E isso é muito preocupante. Lá no meio ambiente, onde a gente tem hoje um grande desrespeito sobre, a gente sabe, os assuntos sobre desmatamento, sobre o lixo. É importante que a juventude fique atenta a tudo isso que está acontecendo. Porque isso aí são fatores da própria natureza devolvendo. Então, os cientistas já falaram isso. O mar no litoral, tanto nosso Baúcho quanto Santa Catarina, também está a vir. Está recuando, né? Vai ser feio lá, tomara que não. Que Deus proteja esse pessoal. Mas, assim, olha, daqui pra frente, infelizmente, a gente vai ver muita coisa terrível e não vai saber a dizer assim. Muitos estão se perguntando, mas por que isso? Por que Deus está destruindo isso? Porque o ser humano está destruindo a natureza. O ser humano é a natureza. Então, tudo que a natureza, sua gris, ela hoje, lá na frente ela vai ter que olhar. Isso é fato. Claro. E a lei do universo. Então, tudo que se faz é que nem nós, ser humanos, fazemos o bem pra colher o bem. Pra retornar o bem pra antigo. Claro. Dessa forma, com a natureza, estamos fazendo a mesma coisa. Isso aí. E que viva o nosso dia 20 de setembro. Que viva a família Santos de Geraldo. Sempre muito bem a colhedora. Olha aqui, ó. Já estão recolhendo aqui, ó. Está uma boa essa boia. Chapéu. E que sirvam nossas façanhas. De modelo a todo o tempo. Forte abraço e venham pro Geraldo, pessoal. Vamos falar com o rapaz que ele tem um recadinho pra passar aí. Boa tarde, senhoras, senhores internautas aqui presentes. Quem vos fala aqui é o professor Elmes Carvalho. Professor de dança, juntamente com a nossa diretora, departamento artístico, coordenadora Neiva Batistela. É com imenso prazer que aqui nós, representando todo o nosso departamento artístico aqui do nosso CTG, que viemos fazer, estender um convite a toda a comunidade de Santa Maria, principalmente o pessoal aqui da nossa volta do bairro Parque Pinheiro, Teneves, Santa Marta, todo o pessoal do lado mais de cada de Santa Maria, para que tragam pais, mães, avós, tios, tias, responsáveis por essa pesada. E hoje está muitas vezes na tela, no aparelho telefônico, só vendo muitas vezes o que não presta, né, pessoal? E por mais que nós, pais e mães, fiscalizemos os nossos filhos, os nossos netos, sempre tem algo de um puro ali dentro, fácil na mão deles, que a gente piscou o olho e eles já estão consumindo aquele conteúdo. Uma opção muito buena hoje de se educar uma criança, de trazer a criança para o meio social, e tirar a criança um pouco daquele mundo alienado, que é a tecnologia, que é boa por um lado, mas aliena a mente das nossas crianças, é o CTG, é o Centro de Tradições Gaúchas, especificamente hoje aqui no nosso caso, o CTG Estância do Jaral. Nós temos hoje um grupo pré-mirim e temos um grupo mirim. Estamos formando daqui mais de um tempo um grupo juvenil e agora, já no próximo mês de outubro, também estamos fazendo uma invernada veterana, que é para o pessoal acima dos 30 anos. Então, todo mundo que está nos vendo aqui agora nessa transmissão, convido a trazerem seus filhos a partir dos 6 anos, até os 13, para fazer parte do nosso grupo pré-mirim. Mirim, nós temos uma escolinha. Os dias de ensaio das nossas crianças, é toda segunda e quinta-feira, das 19h às 20h e das 20h às 21h para a invernada mirim. Aqui nós não ensinamos apenas danças, nós ensinamos toda a cultura, ensinamos a criança a fazer o mate, a lação, a vaca parada, ensinamos a criança a dançar as danças de baile, porque hoje as crianças vão no baile, a maioria das crianças ficam chutando tampinha, chutando latinha e não dançam. Por que não dançam? Muitas vezes não tem uma orientação de um pessoal que está dentro do CTG e que sabe lidar com criança. Não é todo mundo que consegue lidar com criança. Hoje tem pessoas específicas e aqui no CTG Estância do Jaral, nós somos qualificados para poder ensinar a sua criança do zero. Ah, mas é muito dinheiro, a criança pode vir ensaiar de tênis, nós não cobramos inicialmente pilcha, bota. Isso aí tudo a nossa coordenadora, a Neiva, que sabe muito bem fazer essa parte, ela inventa risoto, ela inventa rifa, para os pais, mães, avós, responsáveis, tirar menos do bolso possível para poder facilitar. Por causa que a gente sabe da realidade nossa aqui do Parque Pinheiro Machado, da TNF, nem sempre uma criança tem um dinheirinho, o pai tem um dinheirinho para investir numa bota. Então assim, tragam suas crianças para cá, CTG Estância do Jaral, segunda, quinta-feira, das 19h às 20h e das 20h às 21h. Tá certo? Forte abraço, tamanho de orgânico, dá para lá? Tragam para cá, vai ser um prazer, recebemos, o custo é mínimo, pessoal, é mínimo. Tragam para cá, nós estamos de braço escancarado aqui, tá certo? Forte abraço e viva o 20 de setembro! É isso aí, para finalizar aqui, fala de novo, o número do WhatsApp tem como entrar em contato? 999-11-0057. Neiva Batistela. De novo, bem devagarinho. 955-999-11-0057. Tem algum dia específico, horário específico? Segunda e quinta a gente está por aqui, 7h da noite. Mas se quiser ligar... Não, em qualquer horário. Tá, beleza. A gente já faz a inscrição, eu tenho que vir direto. Isso, vem aqui, com acesso, direto aqui. Tá, beleza. Não precisa tirar um pila do bolso inicialmente, fique bem tranquilo. Show da bola. Forte abraço. Obrigado. Dá-lhe o dia do gaúcho. É isso aí, gente. Vamos continuar mostrando, trazendo aqui imagens para vocês, da Estância do Jaral, aqui onde se comemora o Dia do Gaúcho, gente. Dia do Gaúcho aí, dia 20 de setembro, né? Um dia especial a todos nós, Gaúcho, né? A gente vai continuar mostrando aqui imagens para vocês, que tá bonitaço aqui. Vamos falar com essas moças aqui, que aqui estão vendendo uns docinhos, que tá bonito esses docinhos. Chama um polvão para vir para o bailão e já comprar um docinho, ó. Isso, mas já tá acabando. Não, matei ainda, dá tempo. O pessoal já sempre vendeu. É? Já levou. Vendeu bastante? Vendemos bastante. Todas as coisas agora. É isso aí, gente. Essas vendas aí é para a despesa do CTG ou é particular? Não, é revertido para a Invernada Mirim. Ah, é o que ele falou ali. Legal, show de bola. Show de bola. Tem mais algum assunto do CTG que queiram falar, aproveitar o embalo? Vê com o Humberto ali se eles querem falar mais alguma coisa. O patrão vai fazer a abertura agora. Ah, que vai fazer a abertura? Vai comentar a abertura agora do Humberto. Tá. Vamos superar. Eu quero deixar aqui no CTG uma marca registrada. Vou lá perto dele. A questão é a inclusão social. Ah, tá. Vamos ver. Se você já aproveitar e acompanhar. Eu sei o que é a luta de um pai, de uma mãe, 24 horas lutando com um filho especial e aonde ele tem que muitas vezes se privar da diversão, se privar de um aperto de mão ou até mesmo ser excluído de outras coisas. Eu aqui no CTG Estância do Joral, não. Não. Eu tenho quatro ou cinco especiais no meu grupo de dança, ao qual é um grupo maravilhoso. Eles vão dançar pra vocês hoje aqui três músicas, porque eles merecem dançar. Eles são o campeão do último circuito de danças tradicionais em São Pedro do Sul. E eu corri há 11 anos, eu corri atrás desse profeco. Começamos lá em 2011, eu e a dona Ana, passei por várias coordenações, vários professores, até eu chegar hoje no professor Helmes e na coordenadora Neiva. Aliás, uma pessoa 100% no que faz, 100% no que se dedica com essas crianças. A dona Ana hoje é responsável do Departamento Cultural. Então, eu só tenho que agradecer. Mas, principalmente, eu agradeço aos pais. Porque eu digo, olha aqui, o futuro da tradição está aqui. Eu não vejo no acampamento de farroquia isso aqui. Eu não vejo. Não vejo o vô com o neto. Eu não vejo o filho com o pai. Eu não vejo a filha com a mãe. Aqui eu consigo ver. Aqui são três ou quatro gerações que eu consigo enxergar. Mas tudo bem. Eles com o modernismo dele lá e nós com a nossa de bombaixo e o lenço no pescoço por aqui. Mas não esqueçam. Essa casa aqui, essa aqui paga uma décima terceira região e paga um MTG. Todos os aninhos, dia 15 de janeiro, tem que estar pago. Senão eu não posso fazer esse evento aqui. E lá, muito bonito. Ah, casa maravilhosa, total de 10 mil pessoas. Santa Maria brilhando. E as casas de tradição vaziam. Quem veio do Jaráu aqui na semana, se não é a patronagem, alguns amigos de patronagem, foi. Estão mortos. Estão mortos. Mas eu disse para a patronagem do meu conselho fiscal. Eu acredito no meu dia 20. Dia 20 é o dia do gaúcho. Eu não acredito que não vão ter algo, mas não vão ter coração. Para vir numa casa do gaúcho. Então, sou só o gaúcho. Então, eu queria homenagear e gostaria que a Dona Ana acompanhasse esse cidadão que vem lá do Sarandí e ele segue uma legenda, ele segue um, como é que eu vou dizer para vocês, um baluarte da tradição gaúcha, que é os apaixonados pelo Rio Grande. Então, eu gostaria que passasse aqui, Dona Ana. Quando disse o Rafael, ele é o presidente dos apaixonados pelo Rio Grande. Esse senhor que já pegou duas facas para ser feita limpa, para ser comprado panela, para ser comprado material, para ser comprado... Ele me ajuda lá de Sarandí e ele faz uma salva de palmas do senhor. Então, nós vamos, meu capatazes, meu vice-paprão, seu Saul e a sua esposa, vão lhe entregar um... Não vou lhe dizer um presente, mas um carinho que essa entidade tradicionalista tem pelo senhor. E muito obrigado pelo que o senhor faz, por esses eventos que o senhor faz pelas crianças, por esses eventos que o senhor faz pelas crianças especiais. Entendeu? Só tenho que pedir que Deus te dê muita saúde e muita felicidade no senhor. Obrigado. Aguarda com carinho essa camisa aí, tá? Aonde tu tiver, a Estância do Geral vai estar contigo. Calma, calma. Quer dizer alguma coisinha? Aguenta o coração, né? Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Essa família querida aqui do CTG Estância do Geral, já me sinto aqui um filho da casa, graças ao dia que eu cheguei com o patrão Beto, sua família, seu Geral, seu avião, e todos aqui em Santa Maria, pra mim hoje é muito especial. Eu gosto de dizer que tem um diferencial, sim, com o CTG também em Estância do Geral, o patrão sempre tem esse diferencial, esse carinho, esse acolhimento pro pessoal. Tanto os que vêm de longe, de fora, os que são daqui, o que a gente ouve aí pela rua, pelas redes e tal, então o senhor pode ter certeza que é sempre uma nota a maior que tiver, uma nota 10. E por tudo que vocês fazem, tantos anos dessa casa, com as parceirinhas, com outras, então aqui a 13ª região nacionalista, com certeza que tem uma grande família, essa que é uma estrela, que brilha cada vez mais, que vai aumentar muito ainda, e eu dou uma revelação, vou fazer agora a vocês, se for permitido, claro, o patrão que vai dizer, mas em breve eu gostaria muito de me tornar um sócio do Estância do Geral, porque a gente não tá tão longe, o senhor levou mais uma vez a minha cidade, mas são 270 quilômetros logo ali, Ceperi, quase igual, Sarandia, Ceperi, mas é Ceperi, que são a 17ª, mas com todo, a minha ligação em Santa Maria, ações sociais, projetos sociais, Leandro Marques, que tá aqui também filmando, grande parceria, muito obrigado por estar aí também, e então nós temos dois projetos grandiosos, hoje estagnados em Santa Maria, que é o de inverno, e agora o da sequência, o projeto Criança Feliz, que eu convido todos os senhores, e os senhores, a estar lá no dia 12, segunda edição, segunda edição, segunda edição, será a segunda edição, lembrando que a primeira foi, o ano passado, ali na volta da Boa Vista, Santa Marta, foi um sucesso, atingimos bem mais de mil crianças, como o patrão disse, todas as crianças que precisam, famílias que precisam, especiais, então, pra nós, o maior presente é isso, não é dinheiro, não é, sabe, não é ostentação e tal, é sim ver o contentamento dessas famílias, dessas crianças, desses dias, e as outras duas ações, eu estaminei lá em São Nicolau, primeira querência, do nosso Rio Grande do Sul, que é o CITG lá também, que faz essa parceria, então é, bem parecido com aqui, a família do Estança do Geraldo, que também se envolve junto com a gente, nessas ações, e aí o senhor sabe, né patrão, só tem a crescer, quero dizer então, mais uma vez, sempre, então, a nossa família de apaixonados, como a Ossu Grande do Sul, no qual nasceu em 14 de abril, desculpa, dia 9 de abril de 2014, hoje com 9 anos de estrada, é virtual, um grupo virtual, está lá pra todos, sejam bem-vindos, que de fato, a gente é também uma família, que só prega cultura, tradição e história, e eu sigo nas minhas lindas, hoje de manhã, estava contando com o patrão, fiz uma poesa, aqui perto, na Boca do Mundo, e foi muito proveitoso, porque eu fui buscar um pedaço, de história ali, e também até a sua mãe, é, da Boca do Mundo, aquela região, e consegui buscar mais um pedaço, aqui da história de Santa Maria, que em breve, estarei postando nas redes sociais, então, é muita emoção, não quero falar mais, mas muito obrigado, para o Converto, mais uma vez, por estar aqui, contem comigo, contem com a nossa família, de apaixonados, como a Ossu Grande, ações sociais, rifas, que vocês, quando precisarem, aí eu posso dizer hoje, que vocês são exclusivos, nessa parceria, nós, não ajudam, não, não, não ganhei convites, outros CTGs, tal, para, assim, pedindo esses ajuntes, tal, só grupos de solidariedade, lá nas enchentes, tal, a gente estava ajudando, a 19 me pediu ajuda, esses dias, eu postei também, que era através de PIX, lá para o povo de Mussum, que eu já estive citando também, muito triste, que era muita paisagem bonita, lá naquela região, lajeada, e hoje, foi aquela cena de terror, mas, a gente tem que ter fé no Criador lá em cima, levantar a cabeça, da graça a Deus que estamos aí, estamos com saúde, andando, correndo, cantando, dançando, daqui a pouco, o dia que a gareca, e, e é isso aí pessoal, e hoje, parabéns, por esse nosso dia grandioso, como eu estava falando, aqui na Rádio Web antes, o dia do Gouche, já 20 de setembro, hoje é um marco importante, da nossa história, não é só um dia, para beber, para comer carne, tomar tráque, e tal, devemos lembrar, nesse dia, até fazer reflexão, do que, tudo começou lá atrás, há quase dois séculos, as revoluções, que se estenderam pelo Rio Grande do Sul, durante anos, e anos, estamos chegando, quase, de dois séculos, da primeira revolução, Farroupilha, em 2035, vai fechar, 200 anos, mas hoje, se comemora, também, a centenária, da revolução, de 23, então, essas revoluções, pessoal, sempre foram importantes, estão, entragnadas, dentro do coração, do Gouche, do Gouche, então, parabéns, todos nós, grandes Gouche, Gouche, parabéns, a juventude, que está, sempre se dedicando, junto, vem para o CTG, parabéns, principalmente, aos pais, que colocam as crianças, nesse caminho, que é o melhor, para nós, para crescerem, grandes piões, grandes prendas, né, e, que cada vez, produz, aumente mais, essa corrente, tradicionalista, João, muito obrigado a todos, e que sirvam, nossas façanhas, de modelo a toda terra, um forte abraço, para todos, é isso aí, Rafael, então, tá, pessoal, eu, queria também, agora, homenagear, esse casal, para mim, é como eu digo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer em vida, não adianta, depois que partiu, estar lá em cima do túmulo, chorando, levando, a cada 2 de novembro, um macio, de flor, lá, uma coisinha, que partiu, partiu, ficou, que tá de bom, né, o que, e eu tenho certeza, que esse casal, muito pouca coisa, de ruim fez, para os filhos, para os netos, então assim, eu queria que passasse aqui na frente, o meu pai, a minha mãe, para receber uma lembrancinha aqui, do dia do gaúcho, do CTG, ao qual também, são 11 anos, patrão de honra da casa, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, o seu geral, do nada mais é, que é natural de São Borges, primeira reduções, a dona Vilma, que é gaúcha da boca do monte, então dona carne, que é prazer, pode entregar para os dois, sabe o que é com o seu geral, tá, vocês dois, merecem, que Deus, abençoe sempre, tá bom, vem, então pessoal, como eu vinha dizendo, a minha Invernada Mirim, do CTG Estância do Jaral, esse ano, me brindou, né, aqui fomos campeões, eu corri há 11 anos, atrás desse troféu aqui, 11 anos, e fui pequente, com um dos primeiros rodeios, que eu fui, da Invernada Mirim, nós conquistamos, esse troféu aqui, então agora em outubro, nós somos o próximo CTG a ser batido, lá em São CEP, na última etapa, do subimento, das danças tradicionais, da 13ª região, então, eu fui campeão, com meus especiais, com os meus, com os meus dançarinos, aqueles que têm, a felicidade, de ter tudo, ser tudo perfeito, mas também, não desprezo meus especiais, esses eu não deixo, pra trás nunca, enquanto eu for padrão, enquanto eu estiver de padrão, meus especiais, vão estar, lado a lado comigo, tá pessoal, e na poesia também, vamos brigar, com as prendas, que hoje, o CTG, com esses troféus, com o último secate, agora que tem ali, lá no, parte de São Paulo, o CTG, esse tremendo de dar alto, é o CTG, que ele tem força, tem graça, tem procedência, sabe de onde vem, e sabe pra onde vai, que é a Deus, que nas próximas patronagens, tem o mais sorte, eu sou o patrão, que peguei uma quiz, e sou o patrão, que peguei uma pandemia, que quando eu entrei aqui, no meu CTG, não tinha nem pique, mas, tinham levado tudo, tudo que puder levar, eu tinha levado, mas graças a Deus, está aí, com a força de vocês, com a força do povo caúcho, nós, montamos a patronagem de novo, agradeço, de coração hoje, de coração, a toda a patronagem, a todo o meu conselho fiscal, a todo o prendado, a todo o departamento, e aqueles colaboradores, às vezes, muito mais, muito mais, me ajudam, por fora, do que próprio amigo, tive dentro do CTG, então, aqui, fica o meu carinho, o meu respeito, e principalmente, principalmente, para vocês, eu sempre digo, meu chapéu, eu sempre vou tirar, para Deus, para o meu pai, para dar atenção, mas eu tiro, tiro meu chapéu, para o povo, distância do geral, muito obrigado, professor Alves, até com o senhor, vamos atacar, agora, vai ter uma apresentação, fala para mim, sobre essa apresentação, que vai começar agora, apresentação, da internada Mirim, onde já foi campeã, em São Pedro do Sul, primeiro lugar, e hoje, eles fazem uma apresentação, muito bonita, aqui na cidade, da estância do geral, show de bola, o patrão, o patrão, diz que, estava, correndo atrás desse título, há 11 anos, 11 anos, show de bola, está conquistado, conquistado, primeiro lugar, show de bola, em São Pedro, em São Pedro, em São Pedro, show de bola, vamos lá gente, compartilha a live, lá no Parque Pinheiro, lá nos outros grupos, leva, essa live, está lá no Santa Maria, da Notícia, boa tarde senhoras, senhores, aqui é o professor, Helm, de Carvalho, juntamente com a minha esposa, professora, Alice Chimit, estamos hoje, aqui para, apresentar um pouquinho, do nosso projeto, para a nossa, o nosso, grupo, de danças, Pré-Mirim, Escolinha, Mirim, um convite, rapidamente aqui pessoal, tragam seus filhos, netos, crianças, que estão em casa, hoje, com tanta porcaria, na mão das nossas crianças, o CTG, ainda é um dos melhores lugares, da gente criar o mundo, nosso filho, a nossa filha, ensaios, segunda e quinta-feira, das 19h às 20h, para o primeiro grupo, que é a Escolinha, e das 20h às 21h, para o nosso segundo grupo, aqui nós não, nós não, ensinamos apenas dança, gente, ensina a cultura no geral, ensina a criança a se puxar, a ensinar o mate, a nação, a vaca parada, aqui é a cultura gaúcha na raiz, ah, mas é muito gasto, professor, a criança pode vir e sair de pênis, vem, o que mais, importa hoje, é trazer a criança, a nossa coordenação, junto com a tia Neiva Batistela, é uma coordenação, muito acessível, aonde a gente não cobra, ah, está aqui o carnê de pagamento, e era isso, e já, e paga tanto por mês, e já tem que vir, com tudo as pinjas prontas, não precisa, a gente sabe da realidade, a gente sabe do pós-pandemia, então, tragam seus filhos, vai ser um prazer, receber essa criançada hoje, que se encontra e ainda não faz parte, do nosso grupo, segundas e quintas-feiras, das 19h às 20h, das 20h às 21h, está certo? Muito obrigado, tenham todos um ótimo baile, forte abraço. Aplausos 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 Boa tarde, senhoras e senhores, novamente, é com inenso prazer, que apresentamos o grupo Mirim do CTG, e Santa Luzará! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ando a volta de uma mudança Batei o dia do ano para dançar Não é pra cantar Esquilho que é a pista O que é que o chão já não tem Passar o seu mundo do trabalho Colheci, colheci de Deus Ando a volta de uma mudança E o dia do dia do dia do dia Ando a volta de uma mudança O que é que o chão já não tem Um, dois, três Saudade, amor, a terra é a cruzança dos caras Um abraço Pessoal, agora ao término da apresentação do nosso grupo convidamos a todos e fiquem presentes ou venham pra cá no CTG Estância do Geral com um baita baile com o Tchê Cacareco forte abraço, viva ouvinte estamos ao vivo aqui Pessoal, forte e fraterno abraço pra todos os gaúchos de todas as gerências no abraço do nosso CTG Estância do Geral e viva ouvinte da CTG Cacareco Tchê Cacareco vamos e dá tuas últimas palavrinhas vamos encerrando a gente tem uns compromissos aí fala aí, chama o povão que dá tempo ao bailão ainda só peço que o pessoal apoie hoje à tarde que é o gismo do Rio Grande a partir das 15h30 agora começa agora o programa e vai até a entrada da noite tem que participar CTG Estância do Geral e está de porta aos abertos vou pegar o início deles falando ali e já vou encerrando a transição Pessoal 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 agora eu queria pedir mas encarecidamente pedir mesmo como bom gaúchos que somos e até mesmo por respeito a nossa bandeira do Rio Grande do Sul por respeito a tradição gaúcha os homens que tiverem de faca na cintura eu estou de faca na cintura estou de chapéu vou pedir encarecidamente encarecidamente para não dançarem de chapéu no salão que hoje é a tradição gaúcha e pedir para cortar as facas se não quiserem guardar nos carros o pessoal da copa ali pode receber entrega direitinho tem isso que vem buscar no outro dia esquece então assim vou pedir encarecidamente encarecidamente para nós evitar um acidente para nós não temos que manchar manchar a tradição gaúcha às vezes por uma simples brincadeira por uma simples coisa que não nos diz nada a ignorância já foi a ignorância já foi então eu peço que todos recolhem o seu armamento revolve, faca já comemos a carne que tinha que ser cortada agora a faca é pra quê? né? então eu vou tirar meu chapéu depois vou entregar minha faca na minha secretaria também e pedir se qualquer coisa qualquer desagrado qualquer desconforto passamos aí todos da patronagem chama o povão aí pro bailão aí ter uma segurança não é pra dar pau ninguém não é pra agarrar ninguém na unha é até mesmo pra auxiliar porque tá muito quente de repente uma pessoa cai mal surto a gente tem as pessoas que já sabem fazer isso aí mas infelizmente não deu mais certo eu sigo a meu rumo do outro lado peço de Deus mas eu também tô vivo tô vivo e o ser humano tem que ser feliz né? então chamarei aqui à frente a pessoa que tá me acompanhando do meu lado a pessoa que me quer bem né? porque eu sempre digo filho vai ser filho pro resto da vida né? mas a vida da gente tem certo estorpeço certas coisas que a gente tem que assimilar e eu sou um homem que sempre primeiro pelo respeito e pela família né? então chamarei aqui à frente a Fabiana né? pra apresentar pra vocês a minha nova companheira pessoa que vive comigo do meu lado né? e como todo bom gaúcho que você diz né? que um homem sem mulher não vai limpar muito legal então isso fica registrado e a partir de hoje não é mais a secretária do CTG de Estância do Guaral e sim a patroa então perdendo todo o respeito e mudando o respeito da família tá? chega careco puxa aí um degavetão pra nós começarmos com a história dá licença meu rio-reiro é se meu povo não puxo é o vinte desse tempo que notei eu não me puxo salvo Estância do Guaral no dia desses gaúchos nesses dias do gaúcho eu acho até que não treco hoje eu não tirei meu pingo e nem peguei o meu stareca mas vou bem eu não sei dançar ao som do CTG de Estância do Guaral co do CTG de Estância do Guaral elas해야 são Rádio na Caim de Estância do Guaral se estnega não me importe eu não sei dançar eu não sei dançar eu não sei dançar na minha casa eu não sei dançar que vai dançar isso inda eu não sei não eu não sei mas vou Eu não consigo aceitar, mas eu fiz o seu grito, a nossa rocha vai dar Segura, morena, que eu tô no pedaço, se tiver namoro, eu te vejo em abraço Se fica no escuro, eu tô no chão, eu tô no chão, eu tô no chão Eu não consigo aceitar, mas eu tô no chão Eu não consigo aceitar, mas eu tô no chão Eu não consigo aceitar, mas eu tô no chão Eu não consigo aceitar, mas eu tô no chão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau